olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então agora eu vou fazer o meio motivo tá então aqui uma correntinha sem apertar duas três quatro correntinhas ouvir aqui na primeira e vou fazer um ponto alto ok então aqui vou subir uma duas três correntinhas aqui mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na primeira correntinha pecho ficou com um ponto baixíssimo agora é só fazer três pontos altos e um pico 123 aqui na primeira peixe com um ponto baixíssimo agora é só repetir novamente aqui um dois e três faço novamente um pico com um ponto baixíssimo aqui então aqui já tem um dois três tá eu vou fazer mais um eu vou fazer aqui a metade do motivo ok então aqui três pontos altos três correntinhas é com um ponto baixíssimo na primeira correntinha e aqui para terminar eu faço mais dois pontos altos dois pontos altos ok vai ficar assim um dois três quatro ficou tá então aqui a segunda carreira uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui eu vou pular um ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas por um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas por um aqui no seguinte um ponto um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui no último ponto um ponto baixo bom agora eu vou fazer aqui e já vou emendando aqui pra vocês verem tá eu aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar tá eu vou pegar aqui por baixo ficando assim avesso com avesso ok faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó eu pulo uma correntinha aqui na segunda eu vendo com um ponto baixíssimo passo uma correntinha aqui na próxima argolinha aqui na próxima argolinha passo um ponto baixo novamente mais um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vou prender na primeira com um ponto baixíssimo um ponto baixo duas correntinhas ok então aqui ó aqui ó aqui no segundo picô prendo com um ponto baixo duas correntinhas volta aqui na primeira correntinha fecha com um ponto baixo com um ponto baixíssimo ok então aqui eu sigo fazendo mais um aqui 23 pontos baixos passo para a próxima argolinha 123 pontos baixos duas correntinhas volta aqui novamente tá e vou prender aqui nesse próximo picô tá com um ponto baixo duas correntinhas volta aqui na primeira correntinha tendo com um ponto baixíssimo tá então aqui eu faço um ponto baixo e novamente um picô de cinco correntinhas ok olha só vai ficando assim tá bom então aqui eu sigo fazendo mais um ponto baixo novamente mais um ponto baixo mais um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou prender aqui na próxima argolinha tá do cantinho com um ponto baixo 12345 correntinhas aqui eu pulo uma correntinha na segunda um ponto baixíssimo tá uma correntinha na próxima argolinha e vou fazer aqui a mesma coisa tá vou seguir fazendo aqui o motivo tá bom então aqui eu já estou no segundo picô tá então aqui ó aqui vou fazer mais um ponto baixo dois pontos baixos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze correntinhas tá então aqui um dois aqui na segunda com um ponto baixíssimo faço uma correntinha e aqui ó no ponto baixo onde eu iniciei eu faço um ponto baixíssimo ok aqui eu faço uma correntinha e posso cortar o fio então agora eu vou passar pra vocês aqui o acabamento tá então aqui desse outro lado vai ter outra metade então aqui seria debaixo do braço tá então é aqui que eu vou começar e vou fazer a volta inteira tá então o acabamento serve tanto é pra capa pro decote e pra parte de baixo também é igual ok então aqui ó vai estar emendado com outra parte da outra metade aqui então eu vou começar bem daqui ok então eu vou pegar mais ou menos né aqui no meio da argolinha aqui vai ter uma uma emenda então você pega na emenda ta então aqui eu faço meu nozinho, ok? e vou fazer aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? então aqui ó, bem nesse nozinho, vou fazer aqui um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas então aqui ó, no mesmo nozinho desse outro lado, vou fazer um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou vir aqui ó, tá? bem na emenda então é aqui na emenda, que eu vou fazer o meu ponto baixo ok? uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas então olha só, eu fiz aqui, tá? agora eu vou prender mais ou menos nessa parte aqui, ok? uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, vou vir bem aqui no meio, tá? entre um ponto baixo e o outro um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas novamente ó, do mesmo jeito que eu peguei aqui, vou pegar aqui também tá? então agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas vou pegar aqui no nozinho e faço um ponto baixo um, dois, três, quatro, cinco seis correntinhas, tá? vou pegar aqui ó bem aqui ó, tá? nesse espaço faço um ponto baixo então aqui, tá? quando você for de um motivo para o outro essas duas argolinhas é de seis correntinhas e essas duas que ficam bem aqui, né? no motivo é de sete correntinhas então aqui eu vou fazer sete correntinhas e prender aqui sete correntinhas e vou prender aqui faço seis correntinhas e prender aqui e assim por diante bom, vocês vão trabalhar com a peça, né? circular, tá? então você vai começar aqui e terminar aqui exatamente nesse ponto, ok? bom, no meu caso, eu tenho que fazer carreira de ida e volta para não ficar no avesso, né? eu comecei aqui, tá? então aqui é o seguinte vou fazer a última carreira aqui do acabamento ok? então aqui eu fiz uma correntinha vou entrar nesse espaço um ponto baixo dois e três pontos baixos, tá? então quando você tiver aqui a outra metade, né? você vai começar assim e vai terminar também com os três pontos aqui no final, tá? aí você vai vir aqui na primeira correntinha no primeiro ponto baixo, desculpa e fazer o ponto baixíssimo, ok? então aqui ó vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou vir aqui na primeira e vou fechar aqui um picô aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e novamente mais um picô uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui novamente fecha um picô um ponto baixo, novamente um picô de cinco correntinhas fechado com um ponto baixíssimo aqui eu vou repetir mais um, dois, três pontos baixos, tá? bom o acabamento é somente isso eu faço os três pontos baixos, um picô, um ponto baixo, um picô, três pontos baixos, ok? bom, aqui o motivo, ele tem oito centímetros, ok? eu vou deixar aí pra vocês os detalhes, né? o molde também da blusa, ok? e qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aí embaixo que eu estarei respondendo então é isso, se gostou já deixe uma joinha e até a próxima, obrigada, beijos, tchau!